Matéria Médica Homeopática de Carbo Animales Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos estudar aí a Matéria Médica Homeopática de Carbo Animales. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou farmacêutico, filósofo, homeopata. Tenho algumas especializações aí, né, de fitoterapia e aí por diante. Mas sou professor de filosofia, principalmente matéria médica, professor de filosofia, não sou mais. Sou professor de homeopatia desde 2017, ministrei aula há muito tempo de filosofia, né? Foi o primeiro curso que eu fiz, formei em filosofia pela PUC. Desde 2017 sou professor de homeopatia, principalmente matéria médica homeopática. Depois disso formei em farmácia, né, pela Unip, baseando mais a minha formação como homeopata, né? Então vamos lá? Carbo Vegetables. Carvão obtido da queimadura. Não, peraí. Carvão obtido queimando uma peça grossa de couro de boi fresco e sem curtir, sobre brasas. Ao retirá-lo, deixa-se esfriar ao abrigo do ar, sobre prensa, para cessar a combustão. Carvão, prepara-se o remédio através da tintura. Experimentação homeopática de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann é um cara caprichoso, né? Ele observava nos mínimos detalhes. Queima o couro do boi, né? Uma peça grossa, ele fala, ó. Ele é bem específico, né? Uma peça grossa, couro de boi fresco. Vocês observam que para a homeopatia sempre é o material fresco, o animal vivo, as folhas frescas na sua virtude primaveril. Ou seja, quando é uma árvore, durante a produção de frutos ou na primavera onde tem as folhas, né? Então, a gente pode observar que ele sempre fazia o material, o material da homeopatia, sempre na sua forma em que apresenta a maior virtude energética. Vocês observam isso? Dá para observar, né? Coloca aqui, ao retirar e esfriar sobre o abrigo do ar, ou seja, para não vir ar contaminado e para cessar, parar a combustão, né? Porque o carbão fica queimando, né? Até acabar, se deixar. Então, ele colocava numa prensa para não ter ar, né? Porque se tiver ar, a combustão continua. Eu fico observando essas coisas de Samuel Hahnemann e percebo a astúcia e a perspicácia que ele tinha. Talvez a astúcia e a perspicácia não seria bem a palavra certa que eu queria falar. Mas ele é um bom arsênico, né? O arsênico bacana, curado, harmonizado, ele olha os detalhes. Ele olha os detalhes. Ele vai descobrindo os detalhes da movimentação do ar. Ver que tem que abafar para não ter o oxigênio para continuar a combustão. Ele tem todo esse capricho, essa observação. Eu gosto de pessoas assim. Eu gostaria muito de ser assim. Pessoas assim são pessoas despertas. Espiritualmente despertas. Porque elas conseguem observar o que outras pessoas não conseguem, né? As pessoas mais brutas, mais chucras, não conseguem. Estou falando demais, né? Já entendi. Vamos focar aqui. Tropismo, pulmão, nódulos sensíveis e seios que endurecem os gânglios. Ou seja, o principal tropismo e a ação do medicamento é os pulmões, pulmão e os nódulos, né? E esses nódulos aí, a gente pode colocar os gânglios de modo geral e o sistema linfático, tá? Existem outros medicamentos que são drenadores do sistema anilinfático. Mas, no entanto, carbo vegetáveis, ele faz muito bem esse papel. Trio de sofrimento, preocupação exagerada com explosão, bombas e terremotos. Rap, os sintomas raros, estranhos e peculiares. O leito fica afundado, perdendo sua posição de conforto. É um sintoma raro, estranho e peculiar, né? Aí, de repente, tem que ver a cama que esse cara tá, né? Deseja a versão alimentar aí pelo Max Teton, um grande homeopata francês que estudou muito bem aí. A diatética homeopática, né? O que ele fala aí dos desejos de aversão alimentar do carbo animais? Aversão à gordura e tabaco. Desejo de consumir legumes e outros peixes não frescos. Medo. Medo proveniente de sua timidez. Temeroso por todo dia. Medo de escuro que piora ao fechar os olhos. Quem note as principais indicações. As principais indicações aí de carbo animais. Balança sua cadeira para frente e para trás. Por causa de sua angústia. Ponta do nariz vermelho e fissuras. Sua pele tende a ficar azulada. Em mãos, pés rachados, lábios violáceos. Com veias superficiais distendidas. Suores fáceis. Enquanto come e depois de suores noturnos, debilitante e férgido. Os suores tingem a roupa da cama amarelado. Inclusive, isso é um kenote, tá? Isso é um kenote. Isso é um kenote. Isso é um... Sintomas raros, estranhos e peculiares aí do carbo animais. Vou falar a simbologia desse aqui. Todos nós temos a simbologia, né? E a simbologia é importante. Já falei uma vez, uma live, que eu já tratei as pessoas... Bom, para encontrar o simílimo, né? Só puxando a história de vida para fazer a simbologia. É muito bom a simbologia para encontrar, né? Mas cada um tem seu jeito. Cada um tem sua pegada ali de fazer o mapa para descobrir o simílimo de cada pessoa. A simbologia. A melhor medicação que acompanha carbo animais é, sem dúvida, a calcária fosfórica. Pois sua personalidade é rígida pelo cansaço e fraqueza. Assim como o couro de boi foi queimado. Se sente extremamente debilitado. Velho e sem força. É vital. E quase um animal que necessita de mansidão, calmaria e a medicação facilita para ruminar os acontecimentos tristes do passado. Ou seja, de acordo aqui com... A gente observou, né? De que que a homeopatia é feita, né? Estou dando uma explicação aqui. Não só serve para essa homeopatia, mas para qualquer homeopatia que você for estudar. Vamos supor que... Vamos supor, não. Você viu que aquela homeopatia é feita. Eu te falei. Eu te falei aqui. Eu sempre falo. Eu sempre inicio o vídeo falando de que a homeopatia é feita. Qual que é o material que se usa. Até mesmo como que se prepara o material. Que isso é importante. Então, você sabe que é um pedaço de couro, né? De couro de boi. Que foi queimado, né? Que foi ali exaurido ali pelo fogo. E é extremamente aí debilitado, sem força, né? Velho e sem força. Sem força, sem força, energia vital. Sem energia vital. O fogo tirou toda a energia vital do couro do boi, né? E virou aquele carvão ali. Carvão, ele é frio. Ele é queimado, né? Muito parecido com calcária fosfórica. Então, a pessoa é assim. Então, a pessoa, ela é sem força vital. Ela é uma pessoa sem energia. É uma pessoa que quer ficar deitada. É uma pessoa que você olha assim pra ela. Ela tá sem vida, praticamente. No sentido assim, não que está adoecida, né? Num leite de morte. Não, não é bem assim. Pode estar também no leite de morte. E se essa homeopatia vir, né? Se a pessoa for uma constituição fosfórica, salva a pessoa, sem dúvida nenhuma. Tá descrita a matéria médica homeopática. Não, é eu que tô inventando isso. Mas, a pessoa, personalidade homeopática do carbo animalis é justamente essa. Aquela pessoa que... Que fica ruminando ali o passado. Não vai confundir com natrium briático. Não tem nada a ver. Não é aquela pessoa que fica presa no passado por vingança. Essa aqui é aquela que fica ruminando. Aquela pessoa que tem nem energia pra vingar, nem energia... Ela fica só se lamentando do passado, né? Não confundir também com geossêmio, geossêmio sem pervirens. Tá? Sempre eu faço as comparações, né? Pra vocês poderem ir pegando. Não é aquela pessoa do geossêmio sem pervirens. Não é aquela pessoa... É... Do... Grafites, né? Ai, eu podia ter sido aquilo se aquilo outro tivesse acontecido. Ai, foi por pouco. Não, não é. É aquela pessoa que lamenta do que ela era, do que ela é agora. Aquele ser sem vida. Que antes ela era uma pessoa boa. Corajosa. E fazia tudo. Estava sempre disponível. E as coisas davam certo. E agora não dá mais certo. Ela tá sem vida. Ela tá sem coragem. Ela tá sem força pra reagir pra vida, né? Essa é a carbo-animales. Vamos lá? Lateralidade. Né? A modalidade aí... Eu vou falar da lateralidade agora. Esquerda superior e direita inferior. Napsora. Napsora. Napsora é aquela pessoa nostálgica, tudo estranho e abandono. Ela se sente abandonada, né? Napsora. Inquietude. Impaciência. Avareza. Egoísmo. Desatenção. Teimosia. Obstinação e cólera. No loetismo. Insociabilidade. Fastio da vida. Rancor. Ofensa fácil. Raiva e indiferença. Os grupos de boide. É o grupo número 8. Nossa. Eu tinha o único livro dos grupos de boide, né? Emprestei pra alguém e nunca mais... E não sei pra quem que eu emprestei. Não empresto mais livro. Não empresto. Se você é meu amigo que tá vendo esse vídeo aqui agora, fique sabendo. Não me pede livro emprestado. Não vou emprestar nunca mais. Só tinha esse... Esse... Livro do grupo de boide. Não encontro mais pra comprar. Gente, se vocês encontram algum livro sobre os grupos de boide, por favor, me dá uma cópia. Não tô pedindo o livro, não. Tô pedindo a cópia. Se quiser me vender o livro também, eu compro. Mas tô pedindo uma cópia, por favor. Eu quero meu livro de volta. E se você que tá escutando esse... Esse vídeo... Fiquei até bravo agora. Até perdi a palavra. Se você foi o cara que pegou o meu livro emprestado e não devolveu, fique sabendo que eu vou procurar uma macumbeira e vou botar teu nome na macumba. Devolve meu livro. Devolve meu livro. Doses sugeridas por Bueric. Terceira a trigésima potência. A terceira trituração para insuflação em pólipos no ouvido. Então, é uma ótima miopatia para os pólipos no ouvido. Vocês sabem o que é pólipos? Pólipos é aquela massa, é uma massa que vai crescendo dentro. Tem pólipos no terino, pólipos no nariz, no ouvido, né? Pólipos geralmente eu trato com tuia, tá? Pólipos não adianta você fazer cirurgia. Você faz cirurgia e depois ele volta. Então, não adianta. Mas com a miopatia, você trata com a miopatia, ele não volta mais. Ele desaparece e não volta mais. Então, pronto, pessoal. É isso aí. Sucesso a todos.